Olá, que Jesus lhe conceda um maravilhoso dia. No Vale da Decisão. Que todas as nações se levantem e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Joel 3, 12. Certa vez, na Grécia, um general cercou uma cidade e enviou um mensageiro ao governo perguntando de que modo seria recebido na cidade, como amigo ou como inimigo. A resposta foi, vou pensar. O general que sitiou a cidade, imediatamente enviou outra mensagem dizendo enquanto você pensa, vou entrando como inimigo. Essa é uma realidade espiritual. Enquanto uma pessoa não toma a decisão de ser amiga de Deus, ela está como inimiga. Enquanto a pessoa não decide estar do lado de Jesus, o inimigo está entrando para dominá-la. Preciso lhe dizer algo muitíssimo importante. Você precisa tomar uma decisão urgente. A decisão mais importante de sua vida. Sabe qual é? entregar seu coração a Jesus. Mas de verdade, decisão definitiva e firme. Sabe por quê? O profeta Joel responde. A chegada do dia do Senhor. Isto é, o dia do juízo final. Ele fala que multidões estarão no vale de Josafá ou no vale da decisão. Deus se assentará no seu trono para julgar. Ele é rei. Ele é o soberano juiz do universo. Diante dele, todos terão que comparecer para serem julgados segundo as suas obras. Neste dia, o cálice do julgamento de Deus estará cheio. Verso 13. Sabe o que quer dizer isso? A medida da transgressão dos povos transbordou. A Seara está madura para a ceifa. Os homens pecam contra Deus e pensam que nada acontecerá. Eles tentam a Deus, zombam da Bíblia e da Igreja de Jesus. Mas, neste dia, a porta da graça se fechará e todos terão que enfrentar o juízo final. Este dia será de glória e libertação para o povo de Deus. Mas, um dia de terror para os incrédulos e os que ficaram indecisos até aquele dia. Neste dia, a grande Babilônia será destruída. Apocalipse 17, 1. O falso profeta será derrotado e o anticristo destruído. Ambos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. O diabo será lançado também no lago do fogo. Apocalipse 20, 10. A morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. E, finalmente, os ímpios, ou seja, todos aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão, de igual modo, condenados ao lago de fogo eterno. Apocalipse 20, 15. Preste atenção. Essas coisas foram claramente reveladas por Deus. Elas vão realmente acontecer. A palavra de Deus é a verdade, não mente. Deus quer salvar a todos. Jesus morreu na cruz por todos. Mas só serão salvos aqueles que creram e receberam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não fique indeciso. Tome sua decisão já. Não estou falando de religião. Estou falando da pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, que este seja um dia de decisão. Fala ao coração de todos os nossos queridos ouvintes e aqueles que ainda não fizeram essa decisão, façam hoje mesmo, abrindo o coração e recebendo a Jesus como o seu Salvador. Abençoa todos os queridos e queridas que nos acompanham nesta reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se você quiser e puder, compartilhe com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe. Amém. Amém.